Fala galera, beleza, estamos aqui na fase 4 de Gangrave, bora lá, lembrando se não é inscrito no canal, já se inscreve aí para dar uma força e bora, bora Que, puxa, pode estar estralando, e eu acabei descobrindo como é que faz lá os outros poderes, que eu tinha que equipar, por isso que eu não estava acostumado na parte anterior Vendo que eu estou com 3 ali já, equipado no meu cantinho ali, ó, dentro da tela Precisamos abrir uma bolinha de fúria para fazer uma vez Tenho mania de explorar as coisas, eu sei que não vai ter nada, mas eu vou vir aqui Sai pra lá Opa, olha o cara jogando fogo em mim, vagabundo hein Faz isso comigo não Deixa eu quieto, só quero passar Se vocês me atacassem, eu só ia passar aqui, eu ia matar ninguém Vamos dar uma olhada aqui na habilidade, vamos lá no Y primeiro Que maravilha de habilidade em mim, só Eita arregaço Por não ver a outra, por não ver a outra Sim, eu sou Sim, eu vou lá Sim, eu vou lá Ei, eu vou lá Escondidinho Eita Epa grandão para lá Vira faz a curva atirando Bala infinita mesmo E aí, quem vai vir? Opa E aí rapaziada, não conhece, fizeram certo mesmo hein Que isso, olha que esse cara vem em cima, sai daí loucão Que isso, cara Vindo de uma fase isso aqui, hein Vixe, deve vir um boneco virado no Jiraya O Jiraya Errei? Nalilão Ah, está escondidinho Hum Hum Salvamos, salvamos Ali abre a porta para nós Graves Eles estão vindo de todos os lados Vixe, maria Puta de cara aqui, velho Já vi que vai estar ruim Tem que ficar na dança, na dança, na dança Calma aí, calma aí que vocês vão ver Vocês vão ver Sai daqui, miseráveis Puta, eu pego só uma, né Você vai ficar no dano em área maior Os caras estão empurrando para trás, velho Caraca, sai daquilo Puta, está indo em ferro, hein Foi de boa, foi tranquilo, foi tranquilo, foi tranquilo Foi tranquilo Sobe Joga esse cara longe, mano Joga esse cara longe, joga esse cara longe Ae Ué, cadê o caminho? Ih rapá, cadê o caminho? Não é caindo aqui, não é porque eu vou voltar Ué Eita, nós Bom, não tem outro caminho, né Vamos cair aqui para ver Acho que era aqui mesmo, hein Mas rapaz Poxa, vocês são folgados, hein Eu pensei que ia sair no mesmo lugar Mas não sei eu não Tá Agora que eu vi que ali em cima da caveirinha Fica me indicando o caminho, a bússola Rapaz, agora eu passei Deixa eu ver isso aí agora Ih rapaz, drone? Aí não, hein Ah O que é que é fácil de matar? E aí Tchau Tchau Nós temos um problema. Mika e sua equipe estão ligados em frente à refineria. Eles estão embutados por raven clã forces. Parece que alguém estava esperando nós. Você precisa acarar eles rápido! Vamos ver se eles estão esperando você. Dê'em mal! Opa! Aí rapaziada, vocês estão descuidinho aí. Essa é a minha sequência. Como é que vocês vão ver que vocês vão ganhar? Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não. Não. Não, não. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Em cima? Em cima? Em cima da onde rapaz? Eu tô nem aí. Bem em cima aqui é o seguinte ó. Nossa senhora que delícia. Vai dar uma conquista, eu gosto, eu gosto demais. Venham, venham, vem tiro nas costas, não venham não, eles estão matando, não venham não. Mata esses aqui primeiro. Caraca, os caras jogaram com massa de DM pra caramba. Os caras é folgado. Caraca, pegue o trem. Pega, essa é a forma mais rápida para encontrar a sua localidade. Pega! A força vai ficar por aqui. Até a próxima aí. Fui!